Música Há um tempo atrás eu fiz um vídeo do livro World War Z do Max Brooks E falei do filme, falei um pouco do trailer, da produção Brad Pitt no elenco, que eu não gostava muito da escolha Porque ele ia tirar um pouco da história do livro Porque o livro não é sobre nenhuma pessoa específica Ele não é sobre o cara que coleciona histórias Ele é sobre as histórias, sobre os personagens que contam o apocalipse zumbi do ponto de vista deles E o Brad Pitt estando no elenco do filme, isso teve que mudar Se a gente for comparar o livro com o filme, realmente não vai ficar legal É uma pena, porque se eles tivessem feito um roteiro igualzinho ao que é o livro Teria ficado melhor O melhor do livro está faltando Principalmente os personagens, o livro tem personagens muito legais Histórias muito legais e quase nenhuma está no filme A história do Brad Pitt, ele é um ex-agente da ONU Super mega fodão, que fazia coisas dificílimas Agora é um homem família, ele largou aquela vida E ele percebe assim como todo mundo tem alguma coisa errada O caos está se instalando na sociedade E pronto, é o apocalipse zumbi que está começando Ele é quase que obrigado a entrar para essa guerra E tentar achar pistas para uma cura e ajudar um médico Enfim, ele tem que ir para o meio da putaria Senão a família dele não vai ter onde ficar É basicamente isso Meu primeiro problema com o filme é que ele insulta um pouco a inteligência do espectador Tem aquela típica cena onde um cara do exército fala para o Brad Pitt Você tem que nos ajudar, nós precisamos de você E aí o Brad Pitt responde Eu não sou o cara certo para esse trabalho E aí o cara fala Você esteve na guerra X? Você lutou com um fulano na guerra Y? Você esteve lá quando aconteceu tal coisa horrorosa? Ou seja, ele falando o currículo vital do Brad Pitt para o Brad Pitt Para que o público possa saber como ele é fodão Tem maneiras mais inteligentes de fazer isso É ruim e não gostei Outro elemento ruim é a familhinha do Brad Pitt Ele não precisava ser um homem família Ele podia perfeitamente ser um solteirão, fodão, mercenário Que era uma das poucas esperanças da humanidade Não, botam uma família dele, a mulher e as filhas Para mostrar que ele se importa com elas E que ele tenta ligar para a mulher quando ele pode O filme é todo segmentado Aliás, são segmentos muito repetitivos Muito formuláticos Ele precisa ir para algum lugar fazer alguma coisa Ele vai fazer essa tal coisa Aí, claro, acontece algum problema Um monte de zumbis Ele quase é pego Ele quase morre Ele escapa por um tris Ele vai para a próxima missão Aí fica tudo calmo Tem um pouco de diálogo Ele conhece um personagem Tem que fazer outra coisa Vem um monte de zumbis Dá tudo errado Ele escapa Vai para o próximo lugar Conhece outro personagem Não há espaço para desenvolvimento De nenhum personagem secundário E com o dinheiro que eles tinham Eles poderiam ter investido um pouco mais Nos personagens Nos diálogos Na interpretação do filme Todos os personagens aparecem Para aquele segmento E somem Aparecem, somem Aparecem, somem E você acaba não lembrando de nenhum Os zumbis do filme são bons O problema são os zumbis computadorizados Os CGI Eles não aprenderam com I Am Legend Que zumbi e CGI Não combina Você não tem que fazer zumbi Individual CGI Para ele poder dar um mega pulo Ou cair de um prédio Em direção a câmera Fica ruim Fica esquisito Fica borrachento Não fica bom Alguns filmes de zumbis Com zumbis tradicionais Mais lentos Você fala Eu dou conta de desviar De sair correndo Ou se tiver dois ou três Eu tiver sei lá Um facão Eu consigo me virar Esses zumbis são do mal Você não quer estar perto de um zumbi A estratégia aqui é Corra O maior crime desse filme A maior falha absurda e óbvia É o fato da classificação indicativa ser 13 anos Isso ferrou com o filme Eu entendo a lógica Porque abaixando para 13 anos Mais gente vai assistir E o filme vai fazer mais dinheiro Por outro lado Alguns elementos de filme de zumbi Não podem ser deixados de fora O gore, as tripas, a escatologia E não tem nada disso nesse filme E não é só o sangue gratuito Porque é um filme de zumbi Tem que ter sangue não Tem cenas que pedem sangue E não tem Falta aquele machado entrando No cérebro do zumbi Ou aquela barriga do zumbi Espludindo Quando o zumbi ataca uma pessoa Mostrar a mordida E o sangue Não tem sangue O filme é seco O filme poderia ser tão bom Se ele tivesse mostrado nessa hora Mostra alguma coisa Nossa Fica uma frustração Durante o filme inteiro A direção é do Mark Forster É um diretor inconsistente Ele fez filmes muito bons Ele fez filmes ruins Então a direção Acho que não é o pior problema Que não Algumas cenas de suspense Boas tem O filme sabe Criar um suspense Criar uma tensão Tem muitos jump scares Jump scares São aquelas cenas clássicas Onde há um suspense Normalmente um silêncio E o cara tá olhando E procurando E de repente do nada Jump scares Costumam ser Uma tecnicazinha Muito manjada De filmes de terror No caso do World War Z Um jump scare do filme É perfeito Funciona perfeitamente Todo mundo pulou pra trás Ele tava lá E deveria ter sido usado Foi um bom jump scare Mas ele usa uns 4 ou 5 a mais Que não funcionam São totalmente telegrafados Você fala Agora 3, 2, 1 O zumbi vai pular E o zumbi pula Então também Nisso não tá legal Alguns zumbis são engraçados Mas de maneira não intencional Eu vi uma versão Antes da estreia Pra jornalistas E você vê que muita gente lá Não era muito fã do gênero Em algumas cenas Você via as pessoas rindo De certos zumbis E não era pra ser engraçado E eu imagino isso acontecendo Em outras sessões Quando o filme estrear Um filme de terror De zumbi Sério Uma produção desse tamanho Você não tem que fazer Ninguém rir de zumbi Você ri de zumbi De filme B Você ri de zumbi De filme que nem é Capital dos Mortos Ele tem os seus momentos Propositalmente cômicos Poucos mas tem Tem uma cena engraçada Que é muito boa Funciona muito bem Aquela cena que dá vontade De aplaudir Ha 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 Bom Isso foi bom Brad Pitt O 3D do filme É completamente dispensável E desnecessário Não há nada que justifique O filme ser em 3D Não perca tempo Não gaste dinheiro adicional Assistindo em 3D Na abertura do filme Tem uma coisa onde As letras passam assim E aí em 3D E fica legalzinho Mas é só E aí em uma ou outra cena Que um helicóptero Vem em direção A tela O segmento final Do filme é muito bom É uma coisa que lembra Até os melhores jogos Do Resident Evil Antes de virar Uma série de ação Na época que ela Survival horror É boa É uma cena tensa E tem uns 10 minutos Bem legais No final do filme Uma coisa muito legal Também é que o filme Faz questão de usar A palavra zumbi Poucos filmes fazem isso Com cenas épicas Abertas De destruição De casos do mundo Acabando São muito boas O final do filme é ruim E me decepcionou Porque eu tinha lido Que eles refilmaram Nos últimos 40 minutos Se você vai refilmar algo Porque você testou E não deu certo Então faz direito E o final é meio Tá, o filme tá legal Tá inconsistente Mas tá legal Bacana Tô gostando E aí vai acabar Será que... Ah, acabou Eu dou uma nota 6,8 pro filme Vale uma ida ao cinema Mas não espere uma revolução No universo dos mortos-vivos É isso pessoal Um abraço E até a próxima